E aí galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo desta vez de promoção da loja física da Linga HQ que fica próximo à estação Metro Luz, o endereço todinho está na descrição desse vídeo HQs e mangás com 30% de desconto na loja física Essa promoção só vale no sábado dia 15 de outubro Então você aí que quer fazer uma compra boa, é só chegar ali na loja física da Linga HQ e pegar tudo com 30% Está valendo a pena demais galera, vocês sabem que muitos materiais aí vocês não acham promoção em qualquer lugar Então vai lá na loja Linga HQ, loja física na cidade de São Paulo e adquira todo o catálogo que você puder Então é isso aí galera, um abraço para todo mundo e até a próxima promoção Fui! 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 I'm seeing this girl and she just might be out of her mind.